Oi, Cotizada! Tudo bom com vocês? Aqui é a Pathy e hoje nós temos mais um vídeo de passeio pelo Paraguai Ah, me acompanhando pelas minhas aventuras! E nós vamos continuar o nosso passeio anterior, pois é Se vocês não conseguiram perceber, eu acho que deu uma tremidinha ali no finalzinho do vídeo do nosso passeio pelo Shopping Itaipu Aham! Pois é, eu fiz um vídeo recente fazendo um passeio pelo Shopping Itaipu, né? Não sei se vocês estão lembrados E no finalzinho deu uma tremidinha, deu uma uau uau, o que aconteceu por aqui? Pois é, eu interrompi o vídeo, porque como sempre eu me empolgo, eu gravo demais, né? E aí eu resolvi partir o vídeo no meio Então eu tenho uma finaleirinha agora, né? Não é muita coisa, mas sempre tem coisas interessantes pra mostrar, né? É como eu sempre digo, se eu fico sabendo que vou partir, filmava mais um pouco Aí o que acontecia? Eu tinha que partir mais uma vez, né? Não adianta nada Bom, Shopping Itaipu, não vou repetir Se você não sabe onde é, volta no outro vídeo No comecinho do vídeo eu explico onde fica o Shopping Itaipu, tá? Não vou colocar aqui nesse vídeo de novo Mas vamos continuar o nosso passeio Se você não assistiu o vídeo 1, vai lá assistir que tá muito legal, tá? Tem muitas coisas bacanas, bacanas, bacanas lá no vídeo 1 Mas agora vamos assistir o 2, já dá o joinha, ó, que ele é muito legal E depois, ó, ou agora, ou em qualquer momento do vídeo, compartilha, ó Tem um botão compartilhar, manda pros teus amigos Pra aquele teu amigão, aquele familiar que adora o Paraguai Manda pra ele pra ele também ficar sabendo dessas dicas, tá bom? Bora lá assistir Gente, vocês gostam de guardar, de comer cereais, ó Triplo cereal dispenser, ó, 25 dólares, ó Vocês gostam de múltiplos cereais, ó, 25, ó Esse aqui, ó Ou tem duplo, assim, ó 6 dólares e 19 Daí esse daqui, ó É duplo ou é 1? Não, esse é 1 Esse é de 1, ó Esse é de 1 Não é duplo, é 1, gente Tô louca, esse é de 1, ó Não sei porque que eu achei que era duplo É de 1 Melhor, né? É porque é duplo, eu achei que tinha 2 na parede Você compra quando você quer, né? Melhor, né? Porque daí você bota quando você quer E esse daqui, ó, gente Ai, olha só Você vai... Eu não sei Você vai tirando Acho que você coloca aqui embaixo e... Ah, você bota aqui, ó O que você quer, ó Eu quero esse Daí você... Aí você tira Ah, legal, né? Eu acho que é esse aqui, ó 30 dólares Interessante, né? E se você gosta de brincar com bebê? E se você gosta de brincar com bebê? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que esse é aquele que tá ali, né? Não, esse aqui... Acho que esse é aqui, né? Com porta... Com porta... Ah, esse aqui é o porta-gelo ali no meio, né? Capaz, caixa, chopeira, com porta-gelo, 40 dólares, tá? Bom, tem mais ainda, tem mais tipos aqui, ó. Ó a mão da arela aqui, ó. Aí tem as coisinhas pra cerveja aí também, né? Pra gelar a cerveja. Tem bastante coisa, assim, ó, pra drink, coisinha pra fazer caipirinha, essas coisas pra bebida, assim, ó. Tem várias opções aqui, né? Aqui, ó, a gente tem algumas peças, assim, pra ajudar na organização, assim, tipo de lavanderia, de guarda-roupa, enfim. De banheiro, digamos assim. Tem essas peças, assim, ó. Que eu acho bem interessantes, né? Ó, tem um verde e assim, né? Ela é, tipo, um material bem rústico, assim. Vamos botar o valor aqui, ó, esse daqui. Acho que é esse daqui, de 7 dólares, né? Tem esses, assim, ó, 4,50, que é pra ajudar na organização. Azulzinho. Tem com um ursinho ali na frente, ó. Que é de 4,50. Esses daqui, ó, são pra você... Esse daqui, na verdade, você pode colocar, ó, storage box, né? Que é, tipo, assim, organização, né? Storage, não sei se é, tipo, garagem, uma coisa assim, né? Mas você pode organizar várias coisas aqui. Vocês estão vendo que ela é estruturada? Ela tem, tipo, um arame aqui. Então, você pode, olha, fica bem estruturada. Você pode organizar várias coisas. Coisas que não estão em uso. É, sei lá, toalhas, é, coisas no banheiro. Várias coisas aí dentro, né? É, aqui também tem, assim, ó, esses aqui de abrir. Que são que nem esses, assim, ó. Esse aqui não é de abrir. Esse é, tipo, um saco estruturado. Mas esses que você faz de abrir pra fazer saquinho de lavanderia, sabe? Ó, até ele fica escrito aqui, ó. Laundry today or naked tomorrow. Lavanderia hoje ou pelado amanhã. Bem legal. Que é esse azulzinho, né? Esse é 10 dólares. Achei bem engraçado, né? Então, ele fica um aramezinho, assim, estruturado. Até se você não tá em uso, você pode deixar num cantinho, assim, né? Do lado do guarda-roupa ou algum canto que não tá em uso. Ou quando tá em uso, né? Deixa aberto em algum lugar da casa. Sei lá, né? No lavanderia ou enfim. E bota ali a roupa que tá pra lavar. Tem esses assim também, né? Ó, storage large também. Que serve tanto pra organização. Todo estruturado também. Que tem aqueles arames por volta. Mas que você pode amassar e guardar se não tiver em uso, né? Então, tem todos assim. Esse daqui, ó. É esse daí, né? Ó, storage large. Que é 11 dólares. Eles estão com uma plaquinha de 50% aqui. Eu imagino que seja... Que esse valor não tá com esse desconto, tá? Então, não sei se tá valendo em tudo aqui. Se é só nesses dali. Aí eu não sei dizer pra vocês, tá bom? Ó, que nem ali eu vi que tem essa plaquinha de 50%. Aqui eu tô vendo essa plaquinha de 50%. Aqui eu tô vendo essa plaquinha de 50%. Aqui, ali. Então, ali. Então, eu não sei se é toda essa parte de lavanderia, né? De organização que dá 50%. Se for, nossa, tá bem bom os preços então. Porque algumas coisas não são tão baratas aqui. Que nem esse aqui é legal, né? Mais de 10 dólares, tu vai ver o cálculo. Aí, ó, é. Não é tão... Não é uma coisa baratinha. Né? Mas é uma coisa funcional e que é bem útil, né? Mas se você coloca 50%, nossa, fica um valor super bacana. Então, nossa, ia valer super a pena se for esse valor com 50%. Esse aqui eu achei muito legal. Né? Se as tuas crianças têm um lugar de organização pra roupinha suja delas. Ou pra organizar o brinquedo delas, né? E tal. Ou, né? Coisa assim pra organização do quartinho delas e tal. Eu achei muito legal, ó. Porque tem esse... Não só pra criança, adolescente, enfim. Tem esse de arco-íris, né? E tem aquele ali de bailarino. Achei muito gracinho, ó. Tem azul também, ó. Tá? Tem aqui azul que eu não consegui identificar. Qual que é o bichinho que tem ali, enfim. Mas tem outras opções também, tá? Tem outras aqui, bonjour. Isso aqui é tipo um saco, na verdade, ó. É só um saco, mas enfim. Como pra vocês verem, assim, eu não consegui abrir aqui. Desculpa, eu não tenho ângulo aqui pra filmar, né? Mas tem muitas coisas, então, aqui de organização. Vocês veem que lá... Nem fui no final aqui da prateleira, né? Mais coisas aqui de organização. Aquelas assim... Bom, isso aqui já é uma coisa mais simples, né? Mas aqueles organizadores que você põe dentro do guarda-roupa, né? Esse guarda-mantas, ó. Caixa pra arrumação. Que você, vamos dizer, bota debaixo da cama. Se a tua cama tem, né? Aquela parte debaixo, a minha não tem, né? Coisa pra pôr embaixo. Mas vamos dizer que a tua tem. É 2,69, né? Então, uma outra coisa que eu achei legal que eu quero mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Essa aqui eu achei bem legal, ó. É meio bobinha, assim. Mas eu achei legal. Vou tentar pendurar aqui pra mostrar pra vocês. Que foi esse aqui, ó, né? De gatinho e tal. Mas ele é de pendurar coisinhas, né? Também um organizador simples. Que você pode, né? Colocar coisinhas e tal. E pra pôr no banheiro. Fecha com pressão aqui. Eu achei bonitinho e tal. Cat. Achei bem legal. Então, é uma parte que tem mais coisas. Mas vocês podem futricar aqui e com certeza achar mais coisinhas. Vocês lembram que eu falei pra vocês que eu queria uma coisa pra porta-copo? Que fosse de plástico? Olha aqui o que eu achei. Sabe que esse aqui não vai dar certo pra mim? Porque esse aqui é pra colocar atrás. Ó, você tem que amarrar aqui, ó. Atrás do banco do motorista, ó. É pras crianças atrás daí, né? Pra quem tá dirigindo, pra quem tá atrás. Vamos dizer, né? Ó, você amarra aqui. Não sei como. E aí você fecha aqui, ó. Dá pra... Opa, aqui tá pra cima. Ah, enfim. Você fecha. Aqui você deixa fechadinho. Aí quando você aperta aqui, você abre desse jeito. E aí você... É que eu abri agora aqui. Eu tô com uma mão só pra mostrar pra vocês. Você abaixa essas coisinhas pra pôr a bebida. Enfim, que nem eu tô mostrando aqui. Tá? Deixa eu largar aqui pra mostrar o outro pra vocês. Só que eu vou levar esse aqui, ó. Vou ver se eu consigo adaptar no meu carro. Que esse outro aqui, ó. Esse aqui é assim, ó. É um porta também. Porta, ó. Porta taça. Porta copos para carro. É mais... Esse aqui é 3 dólares. Esse é 1 dólar e 19. Que é mais simples ainda. É só assim, ó. Sei daí como que coloca, né? Vou ver se tem um jeito de adaptar no meu carro. Enfim, isso é só encaixa em algum lugar. Vou ver se tem algum lugar pra encaixar no meu carro. Pra você colocar o copinho ali. Deve ter um lugar que eu vou conseguir encaixar. E é só 1,19, gente. Adorei, adorei, adorei. Né? Tem mais coisas úteis aqui, ó. 6,30. Lembra que eu mostrei esses dias pra vocês? Isso aqui é super útil, né? Pra quem vai viajar. É... Balança, né? Pra sua mala. Pra você... Eu... Não é pra você vir pra cá. É pra qualquer... É pra vida, né? Pra onde você for na sua vida. Você levar a balancinha. E eu levo em todas as minhas viagens. Eu sempre tô com a minha... Eu peso antes de viajar. Boto dentro da mala. Vou com ela. Volto com ela. Quando sempre que eu viajo, eu tô com a minha... Porque não pesa nada. É super prático. E aí, ó. 6,30. Um preço super bom. Outra coisa boa aqui, ó. Pra quem viaja de carro, né? Tem aqui um organizador, ó. Pra você melhorar, assim. Não é só pra viajar, talvez. Se acampar, enfim. Outras coisas. Sei lá. Você acopla esse... Enfim, esse handing. Essa coisa aqui. Pra você colocar utensílios. Sei lá. O que você pode querer pendurar. Não sei se homem é muito de ficar pendurando coisa, né? A gente que adora apetrechinho, ziperzinho, bolsinha, coisinha. Mas pra você colocar coisas, assim. Que daí você coloca no banco nessa parte traseira, né? Não sei se tem que ter aberto. Essa parte do carro, enfim. Porque eu não entendo muito disso. Mas, enfim. Daí você organiza, coloca as coisas aqui, né? E, enfim. Daí você vai levando mais coisas. Aí, outra coisa. Mais pensando em... De novo. Viagem, viagem. Que isso aqui, sim. É útil também. Eu tenho isso daqui. Apesar que isso aqui, eu confesso. Que isso aqui eu sempre me esqueço. Eu vou viajar, eu acabo esquecendo. Mas é muito útil. A gente... Isso aqui eu não falei o preço, né? 3 dólares. Isso aqui é muito, muito útil. E o pior é que precisa. Não sei por que eu esqueço. Porque precisa muito. Ó. Fala bag bang aqui, né? Custa só 2 dólares. É uma peça que você encaixa aqui, ó. Pra você poder colocar ali, ó. Você faz um encaixezinho. Aqui quem vem tá mostrando. Pra você pendurar tua bolsa, tua malinha de mão, tuas coisas. Ela faz um encaixe no teu trocinho de puxar a mala, entendeu? Na tua alça da mala. E aí não fica tudo caindo. Então você só fica preocupado em puxar isso aqui. Fica tudo encaixadinho aqui, ó. Ela vem essa peça. Essa peça aqui, ó. Essa peça preta aqui. E aí fica tudo encaixadinho. Você não tem que ficar se preocupando. Tá caindo tudo. Tá carregando 10 mil coisas. Criança de um lado. Cachorro do outro lado. Não, cachorro não, né? E um monte de coisa. Enfim. E aí é muito funcional. Isso é uma pecinha leve que não pesa nada. Não custa nada. Dois dólares. É muito legal. Eu confesso que eu comprei isso aí. Pensei, nossa, vai salvar minha vida. Mas eu sempre acabo esquecendo de levar, de acoplar na mala antes de levar. Mas é muito útil. Ó. Tem outras balanças aqui, ó. Tem essa aqui que é... Ai, risquei. 2,89. Eu não recomendo você, gente. É um negócio tão útil isso. Tão útil. Que eu acho que eu, pelo menos, eu uso tanto, tanto a minha. Que eu acho que vale a pena. Mesmo viajando, assim, lá de vez em quando. Que a gente viaja. Ainda mais agora com pandemia, né? Mas, assim, é bom você pegar uma balancinha legalzinha, né? Porque não é caro. Um negócio caro. Pra você pagar... Pagar 7 dólares não custa, né? Você pagar... Eu acho que até paguei até mais. Na minha eu paguei uns 10, 12 dólares. Mas não precisa ser um negócio tão abacalhado também, né? Paga isso a 7 dólares na tua balancinha, né? Olha, tem bastante coisa aqui de... Dessas... Como é que vai dizer assim? Coisas práticas, assim, né? Tem até cone ali que eu vi. Coisas, né? Coisas, assim, pra carro. Assim, bastante coisa, assim, pra tua praticidade aqui. Aqui também é um organizador pra carro. Só que ele é todo coloridão, assim, sabe? Mas é um... Ó, isso aqui é pra você organizar, pra deixar organizadinho coisas no carro. Enfim, não sei onde que você vai enfiar isso daqui. Mas tem bastante coisa, assim, pra... Isso daqui, pra, enfim, ajudar. Isso daqui é um visor, ó. Eu não sei pra que que é esse visor. Fala assim, daytime, nighttime, before and after, né? Porque melhora a visão, assim. Você coloca e melhora a visão. Então, não sei o que que seria isso. É tipo algum tipo de lente e tal, que melhora a tua visão depois que você coloca, assim, sabe? Não sei. Tanto de dia como de noite e tal. E eu... É tipo um filtro ali. Dá um... É um filtro na luz ali, né? Ele faz algum tipo de filtragem ali. HD, vision, visor e tal, pra noite e pra dia. Não sei. Não conheço esse aparelho. Olha como é que ele fica aqui. Gente, eu tava indo embora, mas... Olha só, tem... Coisinha de bilhar aqui. Mas eu precisava mostrar isso pra vocês. Preciso mostrar isso pra vocês. Vocês acreditam que vocês podem comprar... Seda? Seda. Eu juro pra vocês. Bob Marley. Bob Marley. Eu juro, gente, é seda. Vocês podem comprar seda aqui. Isso é uma coisa legal, gente. É só a seda, gente. Não é o... Baragadjá. Pure hemp. Olha só, gente. É a seda mesmo. Olha aqui. É mais pura seda. Meu Deus. Os caras são loucos. Quanto que é? Não sei. Zero e dezenove centavos. Rolling papers. Bem... Rolling papers, gente. É pra vocês enrolarem mesmo. E aqui, eu acho que é aquelas... Gente, eu não sei. Tem... Eu sei que vendem umas caixinhas dessas, que é pra guardar, né? As ervas. As ervas do mal. Não sei se é o caso dessa aqui. Com uma mão eu consigo abrir? Vamos ver se eu consigo abrir. Eu não sei o que é isso aqui. O que será que é? Eu acho. Ó. Ó os dentinhos. Ó, gente. Deve ser pro prensado, né, gente? Ó o cachimbinho da paz aqui, gente. Gente. Top. Puf. Higer. Best of... O que é isso aqui? Gente. Esse aqui... Ó. Tem até... Tem tudo Bob Marley, gente. Bob Marley. Setenta centavos, gente. Essa aqui é pra guardar. Não quero levar vocês pro caminho do mal. Mas achei curioso que Bob Marley está nessa... Está sendo usado dessa forma. Aí vocês... Gente. Aí você pega e passa com... Estregando isso na cara da... Da... Da ali da ponte. Bom... E fora... Nem quero falar o que mais que tem aqui, ó. Nem quero falar... Ó. É a verdade da pedra aqui, ó. Pra você... Gente. Você pode... Gente. Nem quero falar o que mais. Tem tudo isso aqui, ó. Isso aqui eu não sei o que vocês fazem com isso. É... Tudo... Gente. Isso fica tudo... Esticado assim. Não quero levar vocês pro caminho do mal, mas... Mas tem tudo isso. Achei curioso. Olha a erva aqui. Ah, não. Essa é a erva mate. Essa pode. Essa vocês levem. Que essa é a curupi. Famasíssima erva mate do Paraguai, gente. Essas... Ó. A menta limão. Cedrão. Cedrão. Isso aqui pode. Isso aqui vocês vão fazer um tererê pro tomar. Isso aí pode. É muita coisa legal que tem lá, né? O Shopping Taipu, na verdade, ele tem muito, muito, muito mais que isso. O Shopping Taipu é um multidepartamento, assim, né? Ele tem dois andares, que nem eu não mostrei aí o segundo andar. Eu não mostrei tanta coisa, tanta coisa, gente. Mas é muita coisa e tem que ser sempre assim, né? Cada vídeo é pincelando algumas coisas, porque são coisas demais. Mas, é... Vale muito a visita, com certeza, né? Bom, espero que vocês tenham curtido esse passeio comigo. Se curtiram, não se esqueçam de dar aquele gostei maroto. Deixa o seu comentário aqui. Vou esperar você no próximo vídeo. Te agradeço por esse tempinho que você passou comigo até o final do vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.